Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente estou de volta depois de três anos sem postar vídeos no canal. Eu resolvi voltar porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto muita falta de poder compartilhar minha vida e minha rotina com vocês e o canal agora ele vai mudar um pouquinho o formato dele. Antes eu só fazia vídeos sobre maquiagem e agora eu quero trazer mais o canal sobre a minha vida, minha rotina, dia a dia, vlogs, o que está acontecendo no meu dia a dia para vocês. E aí o nosso canal vai ter vídeos de segunda, quarta e sexta, ou seja, vão ser três vídeos por semana para vocês, certo? E sempre no mesmo horário. Os vídeos vão ser postados sempre às 18 horas. Dia de segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vão estar liberados os vídeos no canal para vocês, certo? Durante esses três anos que eu fiquei afastada, para quem me acompanha de antes, muitas coisas mudaram na minha vida e eu quero compartilhar com vocês como é que está a minha rotina hoje. Durante esse tempo eu me formei na faculdade de enfermagem. Quem me acompanha lá do comecinho sabe que eu fazia faculdade de enfermagem. Eu também casei, gente, só que casei só o civil e vou casar o religioso e também vou trazer para vocês um quadro falando só sobre dicas da noiva, de como é que é esse processo de organização do casamento. Então quem tem interesse já se inscreve no canal, dá um gostei, não esquece de ativar o sininho para sempre estar recebendo as notificações em primeiro lugar e eu espero compartilhar muitas coisas com vocês no canal. Então se você tem interesse, não se esquece de se inscrever e eu te aguardo nos próximos vídeos. Tchau!